E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando no Fácil. Hoje lhes trago mais um vídeo de Mega Man X-Dive, mais um vídeo de análise. Dessa vez iremos analisar a arma Super Mag Gun. Mas antes não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas. Além de seguir nossa página no Instagram e entrar no nosso Discord, os links vão estar na descrição. Vamos lá então, lembrando que primeiro a gente traz as suas habilidades, explica e depois mostramos a arma na prática. Vamos lá, primeiro, tiro de dispersão. Espara simultaneamente 3 balas que infligem 24% de dano de ataque no alvo. Lembrando que é uma arma que ainda não tem nível, não fiz melhorias, tem 2 estrelas. E vamos para a sua grade de habilidades. A primeira habilidade, aumento de defesa. A defesa é aumentada em 31 quando usa esta arma. Lembrando que esse número pode aumentar de acordo com o nível da sua arma, conforme ela vai aumentando. E o nível que você pode aumentar aqui com pontos de habilidade. Segunda habilidade, corrente de sobrecarga. Ao derrotar um alvo, o ataque divide-se em 3 correntes de sobrecarga. Cada uma pode causar 48% de dano. Este efeito só pode ser ativado novamente após 1 segundo de recarga. Traduzindo, derrotou o inimigo, vamos se dividir esse ataque em 3. E ainda vai se dividir em 3, fazendo uma corrente de sobrecarga que pode causar 48% de dano. Tá bom? Terceira habilidade, dispositivo assistente de voo. Que eu que seja isso, já que está incompleto aqui. Alcance e velocidade de voo aumentados em 20%. Traduzindo, você consegue agora atingir o alvo mais longe, porque o alcance aumentou. E também tem uma habilidade de voo, tem uma velocidade de voo muito maior que a 20%. Quarta habilidade, ricochete. Depois que a corrente de sobrecarga atingir o cenário. Lembrando que a corrente de sobrecarga é essa habilidade aqui. Ela pode ricochetear até 3 vezes. O que seria isso, Diogo? Ela pode bater no cenário, numa parede e voltar. É isso que é ricochetear. Até 3 vezes. Então ela pode fazer isso 3 vezes. Pode bater na de cima, na de baixo e na da lateral. E depois sim, ela não vai fazer isso novamente. Quinta habilidade, aumento de poder. Aumenta a taxa de dano em 5%. Aquela habilidade padrão que tem em muitas armas e em muitos personagens. Que eu sempre acho a porcentagem muito baixa. Poderia ser um 10%. Seria um pouco mais interessante. A última habilidade que pra mim é a mais agradável de todas que eu vi até agora. Que é penetração. Aumenta o alcance da corrente de sobrecarga em 40%. Então vai atingir mais longe a corrente de sobrecarga. E pode penetrar todos os alvos no caminho. E pode. O dano depois da penetração é de 50%. Esse dano é a parte interessante. Claro, a penetração já é boa. E esse dano é melhor. Porque normalmente uma arma com penetração. A porcentagem de dano após a penetração. Ou melhor dizendo, após passar o primeiro alvo e ir para o próximo. Que vai ser o primeiro penetrado. É de 25%. É de 20%. É sempre uma porcentagem baixa. Já que ela já atingiu um adversário. Nessa não. É de 50%. Então é um dano bom sim. Após a penetração. Tá? Vale ressaltar. E vamos agora para as 4 habilidades que podem ser adquiridas. Uma dessas, é claro. Na sua habilidade oculta. A primeira. Corrente de pontos de quebra. Corrente de sobrecarga pode ser usada 5 rodadas de cada vez. Simplesmente, galera. Não sei se a tradução está errada. Mas eu não consegui entender esses 5 rodadas. Quem souber, deixa no comentário. Segunda. Assassino de forragem. Quando o seu alvo é uma forragem, aumenta o dano em 12%. Eu também não entendi o que é forragem. Não sei se é algum tipo de monstro. Parece que ele está mostrando um capacetezinho ali. Eu não sei, galera. Eu também vou ser sincero que eu fiquei por fora também. Estou boiando nessa questão de forragem. Até dei uma pesquisada, mas não achei. Tá? Desculpem aí. Não é falta de informação não. Tendo trazer o melhor informação possível. Mas não achei nada sobre forragem. Não sei se é a tradução. Porque está tendo muito erro no jogo. Na escrita. Vocês podem ver que até os novos modos vieram em uma mescla de inglês com espanhol. Muita doideira. Um relaxamento da Capcom, na minha opinião. Mas vamos lá. Terceira habilidade. Absorção de PV. Ao derrotar um alvo, recupera a PV equivalente a 14,4% do seu ataque. Uma vez a cada 6 segundos. Então, assim. Uma habilidade boa. Já que vai recuperar sua vida. É uma porcentagem interessante. 14,4%. Muito boa, por sinal. E é sempre assim. Ao derrotar um alvo. Quinta habilidade. Carga. A cada 8 segundos, quando derruba um alvo. Ganha um aumento de dano. Que aumenta o dano reparado em 25%. Uma habilidade boa também. Por sinal. Assassino de forragem. Absorção e carga. São habilidades boas. Só essa forragem. Eu só não sei o que é a forragem. Mas aumentar o dano em 12%. É sempre muito interessante. Então, as suas habilidades ocultas. Dessa arma. São interessantes sim. E aí vai ser ocasional. O que você preferir. Mas ficou claro, galera. Que é uma arma para PV. Ela não tem nada relacionado a players. Ou algo do tipo. É uma arma boa para PV. Tem penetração. Para aquelas hordas grandes de adversários. E também tem essa habilidade oculta. Que eu pegaria. Que é a de recuperar a vida. Na minha opinião. Ou essa forragem. Que eu acho, galera. Que é relacionada a monstros. Tá bom? Eu acho. Não tenho total certeza, não. Chip. Não adicionei nenhum. E agora vamos testar a arma. Na prática, tá? Como a gente sempre faz. Co-op. Um jogador. Vamos botar aqui no modo desafio. Para ficar um pouquinho mais. Difícil. Pouca coisa, né? Tá aí a arma. Legalzinha. Efeitozinho de raio. Assim eu tiro dela. Tá vendo? Diogo, mas você não falou que vai ricochetear? Só que só ricocheteia quando você derrota o adversário. E faz a sobrecarga. Tá? Foi bem explicado isso. Nas habilidades. Derrotei. Até que para destruir monstros é uma arma boa. Destrói. Pode se dizer rápido. Até por essa... Ah, e também tem o fato de que o ricochetear não está ativo, tá galera? Não está ativo porque agora que eu lembrei, a habilidade é... A minha arma tem duas estrelas, mas eu ainda não tinha... Não tenho recurso para botar no... Não, liberar a habilidade de ricochete, tá? Por isso que também não está ricocheteando aqui mesmo derrotando os adversários. Só para constar. Mas é isso. Ela bateria em um desses... Dessas paredes, subiria, iria para o lado. Como fosse o local do ricochete, tá bom? É aquela... Assim, galera. Já dando a minha opinião, né? A análise agora é opinião sincera. Um pouco mais sincera. É uma arma que eu não investiria. Longe disso. Para mim existem muito melhores. Eu gosto da balista. Tanto é que, galera, a arma que eu gosto desse estilo assim... É a balista. Então é a única que eu gosto. Infelizmente eu não tenho. É uma das armas que eu queria ter e não tenho. Ainda não tirei a balista. Não tive sorte. Mas assim, sendo sincero... Eu não curto nem um pouco nem o tipo de arma assim. Eu gosto da, tipo, metalhadora. Você pega várias balas e... Dá tiro. Essas que tem esse tiro simultâneo eu não curto muito. Vou ser bem sincero com vocês. Porém, ela está bem longe de ser uma das que eu recomendaria. Existem outras à frente. A balista é uma delas. Outra no mesmo estilo. Aquela é... Atomic. Não sei das quantas. Eu fiz um vídeo de análise dela. Muito boa também, por sinal. E aquela Atomic é boa para PVP também. Assim como é boa para PVP... É boa para PVP. Essa daqui é muito incompleta. As habilidades dela... Só penetração. Que me interessou muito. A de causar um pouco mais de dano 5%. É interessante, né? Por causar uma porcentagem a mais de dano. Mas não é nada estrondoso. E que faça com que essa arma chame mesmo a atenção. Então assim, galera. Não recomendo. Não recomendo nem um pouco... É... Você... Gastar seu dinheiro no banner. Assim como eu falei. Na mesma hora que eu fiz o vídeo... De quarta-feira. Eu falei que não valeria a pena jogar nesse banner. Que tem essa arma aí. A Harp Note. Não tem nada demais ali no banner. Sendo sincero. E não vale a pena você gastar suas habilidades de upar a arma e tudo mais. Com essa arma. A não ser que você seja um apaixonado. Ou achar essa arma linda. Aí... É seu critério. Eu não posso interferir. Mas essa é a minha opinião. Ela não vale a pena o investimento. Não recomendo nem um pouco. Existem armas muito melhores. Tá bom, galera? Esse é o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever. Curtir. Comentar. E compartilhar o vídeo com mais pessoas. Além de seguir nossa página no Instagram. E entrar no nosso Discord. Os links vão estar na descrição. Qualquer dúvida. Deixem no comentário. Em relação a arma. O evento. Ou qualquer coisa em relação ao jogo. Eu estou sempre estando na dúvida da galera. Até a próxima. Valeu. Falou. E fui.